Guimei e Lexa, foto, reprodução Instagram, saiba mais seis filmes em que os atores fizeram sexo de verdade parece que MC Guimei e Lexa estão tendo a lua de mel dos sonhos. Os dois aparecem diariamente coladinhos em fotos pelas redes sociais. Hoje o cantor compartilhou um clique em que aparece abraçadinho na mulher, em frente a uma praia de águas límpidas. Os dois estão no Caribe, onde vão passar por ilhas como o ST. Bart, Anguila e ST, Martan, abaixo, mais fotos dos pombinhos, Lexa, foto, reprodução Instagram, Lexa e MC Guimei, foto, reprodução Instagram, MC Guimei e Lexa, foto, reprodução Instagram.